Música Participar da terceira Assembleia Internacional foi de fato uma experiência de fraternidade da família global. Na Assembleia da Missão a gente vai perceber a vitalidade do nosso carisma, que é dom do Espírito Santo. Estar entre tantos maristas do mundo inteiro me fez mais encantada, mais apaixonada pelo nosso carisma e pela nossa missão. Ao voltar da Assembleia Internacional de Missão, a primeira realidade com a que um se topa é isto de que, efetivamente, somos família global. Penso que a vitalidade é a clave das três palavras que representam o ideal da revolução na que nasce o Instituto. Fraternidade, igualdade e liberdade. Um dos desafios para a vida e a missão do Instituto hoje é reconhecer uma sociedade que anseia por uma educação tanto mais evangelizadora, inclusiva e de qualidade. E isso passa por uma educação para terminar solidariedade, em busca de uma cultura de paz e de cuidado com o meio ambiente. Penso na igualdade quando falo de uma missão inclusiva, desde a óptica do mais necessitado. E a liberdade, precisamente, que nos dá a saber que estamos sendo fieles a a vitalidade que nos impulsa, precisamente, essa maneira de incluirmos. O que nos une? A fraternidade, o sentido de família, as redes. Em Ásia, em África, em América, sofremos e vivemos por o mesmo. Temos as mesmas alegrias e temos os mesmos desafios. Os direitos dos filhos, estar atentos às novas tecnologias, viver este novo siglo XXI e adecuarnos, não é certo? A lo que nos pide a educação hoje em dia. Por isso, urge pensar em envolver, engajar a comunidade ao entorno das nossas instituições e que estão presentes na sociedade, para que nós possamos criar uma grande rede ou favorecer uma grande rede que cuide dessa geração e das futuras. A Assembleia Internacional da Missão Marista materializa perfeitamente bem o que entendemos por família carismática global. Muitos maristas de champanhar, irmãos, leigas, leigos, vindos de diferentes partes do mundo, com diferentes culturas, linguagens, porém todos unidos pelo mesmo propósito, de estarmos juntos em missão. Nós estamos materializando desta maneira aquela historieta de Eduardo Galeano, no qual diz que o mundo tem um mar de foguinhos. E esses são os maristas de champanhar, espalhados por todo esse planeta. E desta forma, nós tornamos vivo aquele sonho de São Marcelino Champanhar, de que estejamos em todas as dioceses deste mundo, como família carismática global. Somos maristas aqui e em qualquer parte do mundo. Música 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 Música